Fato urgente que vai acontecer rápido em sua vida. Peço para que você se concentre, firme seu pensamento, porque acasos e coincidências não existem. Se você foi conduzido até este momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada especialmente para cada um de vocês. Limpe sua mente e faça sua escolha. A primeira leitura será com o Lenormand das Bruxas e a segunda leitura com o Lenormand das Fadas. Sente que deve ouvir as duas canalizações, fique à vontade. Aqui você terá fato urgente que vai acontecer rápido em sua vida. Enquanto você se decide, faz a sua escolha, eu quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos conversar diretamente com Deus, pedir para que Ele nos ajude, nos auxilie e interceda para que tenhamos a superação das nossas crises existenciais, a vencer o inimigo, nos libertar e solucionar as dívidas. Se assim você deseja participar dessa forte, poderosa conversa com Deus, porque orar é conversar diretamente com Ele, o nosso Pai Celestial do Universo, vem com a gente, deixa seu nome aqui abaixo nos comentários, que nós vamos juntos, em oração, mudar, transformar as nossas vidas. Mas antes, vamos aqui ao fato urgente que vai acontecer rápido em tua vida. Primeiramente você que se conectou ao Lenormand das Bruxas. Vou deixar o Lenormand das Fadas aqui ao lado. E vamos agora. Autoriza o Plano Espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é, e assim está decretada. Abertura de portas. Tem solução em tua vida. Tem solução, tem mudanças drásticas. Aqui eu vejo mudança de estado, de país, intercâmbio, proposta de trabalho, de estudo, grandioso. Tá bom? O fechar de uma porta, de um ciclo, para abrir a porta para um novo, onde vêm mudanças, e são mudanças necessárias. Fala sobre viagens, busca de novos horizontes. Se por algum motivo você parou, levanta e continua. Tá bom? Não é mais hora de remoer o passado. É hora de se levantar, de fazer a diferença na tua vida. Porque a vida está fazendo as mudanças necessárias. E é preciso que você também haja. Tá bom? Nada de rotina, nada de ficar numa condição de refém de situações. Não se levanta. Porque eu vejo uma grande proteção espiritual ao teu redor. É a necessidade de virar a página. Para que aí sim, você possa manifestar a fartura, o novo caminho que chega para você. Que será repleto de conquistas. Não adianta ficar pensando no passado. No estresse, nas ilusões. Tudo que está no passado, se você ficar preso a ele, vai acabar se tornando uma grande ilusão, e fonte de estresse e um peso em tua vida. E você merece viver uma nova oportunidade. Independente do que tenha sido ocorrido. Tenha fé. Coloque Deus na frente. porque ele vai interceder por você. É hora de fechar a porta de um passado. Essa é uma mensagem muito forte para vocês, dessa primeira conexão. É preciso, tá bom? Dar a sua energia ao novo. Essa nova construção que você terá em tua vida. Os teus já estão guardados. Os teus já estão por você. Agora é a hora de você fazer a diferença por você. Tá bom? Se houver necessidade, procure ajuda especializada. Tá bom? Ajuda técnica, psicólogos, quer que seja. Mas invista em você, na sua paz de espírito, para que você possa reabastecer-se de energia e construir uma nova história. Eu vejo aqui uma nova história sendo construída de uma relação. Alguém que te observa, alguém que te quer bem. Tá bom? Alguém que já está na tua energia. Mas essa pessoa não pode chegar. Não é que não pode chegar, mas é cruel fazer alguém chegar na tua vida para ser apenas um tapa-buraco. A pessoa também tem que florescer e ser o que é para você admirar, para você querer ter essa pessoa em tua vida. Tá bom? Então, vire a página. Se houver necessidade, sim, mude. Mude, se transforme. Faça isso primeiramente por você. Que a consequência será a manifestação desse novo que chega para você. Aqui me fala sobre situações de divórcio, situações de, realmente, fim de trabalho, mudança total, estar infeliz, fadigada com os rumos que tua vida tomou e você querer agora seguir realmente o que você sempre sonhou. E por que não? Nunca é tarde para recomeçar. Tá bom? E uma energia de recomeço aqui muito forte. E esse recomeço vai te trazer, sim, algo concreto, com prosperidade, com multiplicação, colheita, uma recompensa material de abundância, onde você vai poder ter novos bens materiais. Quando você se movimenta, as energias se movimentam e as coisas podem vir a acontecer mais rápido do que você imagina. Mas é necessário se colocar nessa condição. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Você é forte, tá? Os desgastes físicos realmente sobrecarregam, tantas lutas aí em vão, mas é o momento de você levantar, sacudir a poeira e fazer por você o que você espera que os outros façam. Que aí você vai compreender que quem tem que fazer somos nós mesmos e não esperar dos outros. A nossa responsabilidade é com a gente. Ah, mas eu penso tanto nos outros e ninguém pensa em mim. Então está na hora de você pensar em você. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria, uma mensagem forte da espiritualidade. Te convido a participar conosco ao final, aqui dessa segunda leitura, dessa forte e poderosa oração. Para superarmos essas crises, vencer o inimigo e nos libertar. Tenho certeza que você vai se transformar. Tá bom? Nessa oração que será agora o final da segunda leitura. Para aqueles que querem participar, deixe seu nome aqui abaixo. Agora vamos com quem se conectou ao Lê Norman das Fadas. Fato urgente que vai acontecer rápido em tua vida. Se concentre, limpe sua mente, autorize o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão. Pela oportunidade. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, que eu vejo estagnação ganhando movimento. Eu vejo que se de algum momento você está se sentindo limitado, impossibilitado, ou até um pouco sem ânimo, eu vejo aqui o jogo virando. E você saindo dessa estagnação. Eu vejo uma boa oportunidade de você celebrar, se alegrar e se colocar em movimento. Então agarre essa oportunidade. ter uma parceria vindo para você. O cumprimento de uma promessa, uma conexão, um entendimento maior sobre as situações, vindo com soluções, você tendo novos deveres, novas responsabilidades, novos vínculos e podendo dar início a um novo ciclo em tua vida, com realizações de projetos. E o rumo está certo. Está bom para vocês? Agora é a condição de você sair da toca, no caso. Está bom? Vai te trazer muita estabilidade, vai te trazer vínculos, umas ligações afetivas também, novas ligações afetivas. Fala aqui sobre o excesso de trabalho que poderia estar aí roubando tua energia, você conseguindo fazer uma adequação, conseguindo se adaptar, está bom? E você sendo surpreendido pela vida. Eu vejo aqui, está? Um ganho de dinheiro repentino, sim, para vocês. Ou vocês recebendo um dinheiro que vocês já estavam aguardando e podendo investir em algo em tua vida que você já desejava. Fala sobre fraternidade, amizades na qual você pode contar, relacionamentos e sentimentos verdadeiros que irão te tirar, sim, dessa condição de estagnação onde você terá muita vitória. Eu vejo conspiração cósmica ao teu favor aqui, está bom? A grande chance de que tudo dê certo. Tem uma chance de conquista amorosa, aquela situação onde a gente está assim no canto, desacreditada, achando nada acontece para mim. Pois se prepara que você vai ser surpreendida. Porque tem sim uma conquista amorosa e uma boa oportunidade que vai aparecer. Mas quando aparecer, não. Nada de subestimar essa oportunidade. Porque pode chegar como quem não quer nada. mas, de repente, vai mostrar, vai demonstrar a grandiosidade de potência que há nessa possibilidade. Então, não subestime. Porque vem algo bom, vem algo grandioso, mas o grandioso chega primeiro ali, como quem não quer nada. De pouquinho em pouquinho. De repente, bum! E vem para transformar. Para te trazer aqui uma condição assim que você vai se encantar com os rumos que a tua vida vai tomar. Tá bom? Então, haja, aconteça, vejo movimentações, viagens. Não é apenas uma viagem, eu vejo muitas viagens, muitos acordos, muitas conexões, pessoas novas de vários lugares desse país chegando até você. Entende? Você conhecendo outras pessoas, outras culturas. Então, agarra a oportunidade. 2022 para você vai ser um ano assim, ó, incrível. De novos árvores, novos elos, novas conexões e tudo começa no agora. Tá bom? Então, começa no agora a você realmente aceitar as transformações e nada de subestimar o pequeno. Porque é do pequeno que se chega no grande. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria. O sucesso é a construção de pequenos atos onde unidos chegam à conquista do sucesso. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. E vamos a nossa forte, poderosa e transformadora oração. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida. Sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas, ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem, e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos destames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei. De todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento? de oração ao final da nossa tiragem. A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. tem a fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo do Clarividência online. Tchau!